Para você que pretende ser milionário, o SD vai trazer hoje para você 9 conselhos de milionários que todos nós deveríamos seguir. O SD fez uma seleção de dicas inteligentes sobre ganhos, economias e investimentos que poderão ajudá-lo a melhorar a sua vida financeira e quem sabe se tornar um milionário. Vamos ao primeiro conselho, a regra 5030-20. O que isso significa? Essa regra pode ser utilizada para gerenciar um orçamento dividindo ele em 3 categorias. A primeira se refere ao essencial para viver, ou seja, 50% de sua renda mensal deve ser direcionada para o aluguel, transporte, utilidades, mercado e por aí vai. A segunda se refere aos gastos pessoais, ou seja, 30% de sua renda vai para a diversão, compras, hobbies e tudo o que você usa para de certa forma ser feliz. A terceira se refere à economia, ou seja, 20% do seu dinheiro vai direto para o banco, vai direto para a poupança, para alguma coisa, para um planejamento do futuro. Coloque o seu dinheiro em uma conta segura, que de certa forma é intocável. Nunca use essa conta para nada. A segunda dica, compre no atacado ou em promoção. Obviamente, esse não é o tipo de conselho que você espera de um milionário, mas temos que concordar que essa maneira de comprar pode economizar muito dinheiro. A terceira dica, não use cartões de crédito. Se você tem um cartão de crédito em sua carteira, você fica encorajado a comprar o que quer de uma forma imediata, mesmo que não possa arcar com a compra. Usar cartões de crédito pode fazer com que você gaste um dinheiro que você não tem, aumentando os juros que encarecem ainda mais sua compra. Cartões de crédito são o pior investimento que você pode fazer. O dinheiro economizado, dos juros por você não ter dívidas, é melhor do que qualquer retorno de investimento. A quarta dica é, tente comprar de fabricantes. Antes de comprar algo em uma loja, faça a seguinte pergunta. Será que é possível comprar do próprio fabricante? Dessa forma você vai descobrir como é possível comprar num preço bem menor. Pode ser que você se depare com uma quantidade mínima de pedido. Nesse caso você pode até juntar os amigos e fazer um pedido, comprar todo mundo junto. A quinta dica é, não gastar é o mesmo que ganhar. Quanto menos dinheiro você gasta, mais você tem. É uma conclusão óbvia, faça suas compras de um modo racional. Comece a lutar pelo impulso de comprar. Pergunta para você mesmo antes de cada compra. Eu realmente preciso disso? E se eu não comprar, vai fazer alguma diferença na minha vida? A sexta dica é, viva com menos condições. O grande problema de muitas pessoas é que elas gastam mais do que ganham. A única maneira de aumentar o seu orçamento é viver com menos condições. Encontramos frequentemente pessoas que compram casas bacanas em um bairro bonito, só porque querem impressionar as outras pessoas. Elas pensam no que os seus amigos e familiares vão dizer. Pense em você mesmo, foque em sua vida e não se exiba. Comece a ter renda passiva. Uma coisa que a maior parte das pessoas faz e os leva a nunca ficarem ricas, é trabalharem duro por cada real que ganham. Nesse caso, o tempo deles equivale a dinheiro. Você conhece milionários que ganham dinheiro só por estarem no trabalho? Tempo é mais valioso que dinheiro. Por isso, ter uma renda passiva é importante. Cerque-se de pessoas bem-sucedidas. A ideia é facilmente explicada pelo número de pessoas à sua volta que influencia a sua vida e seu pensamento. Se você tiver um bom relacionamento com pessoas talentosas que compartilhem sua visão, é mais fácil gerar ideias criativas e realizá-las. Se cerque de pessoas que não apenas o inspirem, mas também o encorajem a agir e tornar seu sonho realidade. Na maioria dos casos, seus objetivos espelham o nível de seus amigos mais próximos. Se expor a pessoas que são bem mais-sucedidas que você, expande seu pensamento e alavanca sua renda. A realidade é que milionários pensam de forma diferente da classe média sobre dinheiro. E há muito o que ganhar por estar perto dele. A nona dica é dinheiro não é tudo. Obviamente, dinheiro é importante. Ele define onde vivemos, o que comemos, o que possuímos. Mas, dinheiro não é tudo. Você pode comprar uma casa, mas não pode comprar uma família. O dinheiro aumenta a sua qualidade de vida. E não vale a pena sacrificar sua família e amigos e outras experiências por causa dele. O dinheiro é só uma ferramenta para realizar experiências. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, se inscreva no canal. Um abraço e até a próxima.